Muito obrigado, um grande aplauso, parabéns. Ai, agora, agora vamos dançar. Vamos dançar ao som do Sr. Egoísmo, que é um tema que nos traz... Ana Isabel Batista. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá Ana, muito bonita esta música Boa tarde a todos a fazer grounded A CIDADE NO BRASIL Ana, a ficará vou pedir-te que pegues no microfone É o sanguineira... ... não é qualquer? É o musical diz tudo Os vão sem caia. Já falamos contigo. Ana, como é que está a correr o teu refúgio? Olha, estamos a ter uma grande receptividade, muito positiva, está a ser muito bom. Estamos a fazer algumas apresentações nas FNACs. Vamos estar nos próximos sábados em Alfargide, na verdade está a Alfargide às 5 da tarde. E o feedback tem sido muito positivo, as pessoas têm gostado imenso. Também não é de estranhar o álbum, é fantástico. E ao vivo? E como é que estamos ao vivo para este ano de 2009? Estão algumas coisas em stand-by. Se calhar ainda é cedo revelar algumas coisas, não está nada de concreto. Há algumas coisas já que estão aí na... Mas estás contente, não estás? Estou super, super, super. Isso, nota-se o teu olhar. Pois é, nota-se logo. Vamos apresentar o resto da banda? Vamos, sim, senhora. Vamos começar pelas vozes. Temos aqui o Nuno Nogueira. Ora, o Nuno Nogueira. Acê está a Nuno. A Tânia Tavares. Ai, Tânia, que lindo nome. Tânia. Eu quero que todas as Tânias são bonitas. É verdade. Temos o João Sangueira que já... Olha o João Sangueira. Está aqui atrás. Na bateria. Na bateria não está cá mais ninguém. Na bateria está o... Olha o Domingos. Domingos na bateria, desculpa. Domingos foi um gosto. Domingos Marujo. E... Também é bem conhecido. Como é que te chamas? É o António Joaquim. É o António Joaquim. É o Nuno. É o Nuno. Obrigada. E na voz da Ana Isabel Batista. Muito obrigada. Mais um beijinho. Beijinhos e muito sucesso. Felicidades. Obrigada. E muito bem, e tenhas o teu refúgio. Muito obrigada. Obrigada. Olha que é uma boa música para levar para um refúgio romântico. Obrigada.